Esse vídeo é tão difícil pra mim fazer, que eu não consigo roteirizá-lo, eu não consigo editá-lo, eu não consigo ter ideias, porque ele é um tema extremamente pesado, e é um tema que enquanto eu tentava fazer esse processo, ele me deixou extremamente avalado, e até algumas vezes eu chorei por conta disso. Alguém muito especial pra mim pediu pra que eu falasse sobre esse tema, e eu entendi o propósito e o porquê dessa pessoa ter me pedido isso, então vamos falar sobre violação. Eu vou dividir essa palavra em duas palavras, abuso e assédio sexual. O assédio tem a ver com a insinuação ao ato sexual, o abuso refere-se ao ato em si. É importante enfatizar que ambos são crimes, e ambos detêm as suas punições, mas isso eu acredito que todos nós sabemos, e o foco do vídeo não é esse, o foco do vídeo é saber o que fazer quando essa situação chegar, se ela chegar. Vou fazer duas divisões consideráveis, o ouvinte e a vítima. Se você se encontra na posição de ouvinte, por favor, dê total apoio a sua pessoa. Use toda a humanidade e toda a empatia que há dentro de você para tentar convencer a vítima de procurar a delegacia, de procurar um hospital, de procurar ajuda, de procurar provas. E se você for vítima desse pesadelo, nada nesse mundo inteirinho pode justificar o que essa pessoa te fez. Não importa qual roupa você estava vestida, ou o quão a sua personalidade é agradável ou simpática com as outras pessoas, ou mesmo se você estava embriagada, nada justifica a ação da outra pessoa. Um dos pontos essenciais nesse momento é não se culpar pelo que aconteceu. Uma das coisas mais importantes que você precisa lembrar também é que você não está sozinha. Existem pessoas ao seu redor que te querem muito bem e que se você conseguir externar isso para elas, elas vão te prestar o apoio. Eu sei que essa é uma situação que causa angústia, causa medo, causa vergonha, mas você precisa reunir as forças que você tem dentro de si, por mais que pequenas, para conseguir dar esse passo. O passo de ataque a quem te fez mal. Isso é denunciar, isso é buscar o apoio médico, buscar o apoio das pessoas que te querem bem. Você não precisa passar por isso sozinha ou sozinha. Por hoje, segura a minha mão, tem meu abraço e vai ficar tudo bem. Sei sim, sei sim, sei que o peso cai em cima, sei sim, meu amor o tempo arde, sei sim, sei que o peso cai em cima, sei sim. Tchau. 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 Tchau.